Fala galera beleza? Agora é a segunda parte do vídeo da viagem que a gente está fazendo aqui no sul do Brasil Se você perdeu o primeiro episódio, primeiro episódio não né? O primeiro vídeo dessa viagem, depois eu vou deixar aqui no final A primeira parte, o primeiro vídeo que é a Serra da Dona Francisca E hoje a gente está aqui em Curitiba, a gente está descendo a serra, a gente está indo no sentido Morretes A gente vai subir a Serra da Graciosa, a Estrada da Graciosa A gente vai subir ela hoje E você vem comigo, vem aqui na minha garupa, desse puta visual E é isso aí galera Meu nome é JJ, você está no canal do 3J Custom Roda a vinheta e aquele abraço Chegamos aqui em Morretes Cidade bem aconchegante Bem estilo interior Bonita cidade Morretes E agora depois, passando aqui a cidade de Morretes, a gente vai começar a subir A Estrada da Graciosa ou Serra da Graciosa, eu tenho dúvida até agora A gente vai subir a Graciosa, sentido BR, sentido Regis Bittencourt E aí a gente vai pegar a BR, sentido São Paulo Só que na região de registro, a gente vai entrar no... na Serra da Macaca E aí cruzar todo o parque ali e sair na região de... na Castelo Branco Castelo Branco voltar pra São Paulo Esse é o... a programação de hoje Agora é... deixa eu verificar aqui... hoje é dia 11 de julho, né 11 de julho às 10h22 da manhã E a gente já tá aqui em Morretes Atrasou um pouquinho e eu tô achando que eu tô com o meu pneu traseiro Que eu troquei na semana passada pra essa viagem Eu tô achando que esse pneu tá furado Andou baixando Na dúvida, eu... nós paramos todas as motos As motos, né, nós estamos em 12 E hoje... paramos as 12 motos Abastecemos Só que quando eu fui calibrar o pneu, infelizmente... É... o calibrador não estava funcionando Bem-vindos a Morretes O calibrador não estava funcionando Então tivemos que parar novamente no segundo posto Aí eu fui calibrar o... o pneu E ontem... eu tinha colocado 40 libras Com o pneu quente, né Notei que ele tava um pouco vazio Ele tava com 20 libras ontem Eu completei pra 40 libras É... o ideal nesse... Que eu uso é 38 com garupa 40 é sozinho, mas eu tô com garupa e bagagem Coloquei os 40 ontem... as 40 libras Quando eu fui colocar hoje, tava com 36 Então... o pneu tava quente ontem Na hora que eu coloquei Talvez não esteja nem furado o pneu Eu não sei Na dúvida... a gente vai... Eu vou tá monitorando agora Cada parada de abastecimento Vou até a bomba e vou... E vou tá calibrando os pneus O pneu é novo Tem nenhuma semana que eu... Eu troquei O Luciano lá da garagem 422 trocou pra mim Não sei o que que é Se entrou um prego Enfim... na dúvida Vamos calibrar o pneu É um pneu murcho Um pneu furado Pode ocasionar um... Um mal pior Então é isso aí galera Eu vou... daqui a pouco eu volto a gravar Então a gente tá aqui em Morretes Vamos começar a Graciosa ali Começou a Graciosa eu volto Pra mostrar pra vocês Beleza? Continuem assistindo Acabamos de fazer uma reunião aqui com o pessoal Da viagem E a gente acabou Abortando A Serra da Macaca A gente só vai fazer a Graciosa E da Graciosa a gente vai tocar sentido São Paulo É... Pela logística de ter que fazer hoje Tanto a Graciosa Tanto a Graciosa Quanto a... A Serra da Macaca Iriamos chegar à noite em São Paulo Então colocamos em votação E o pessoal optou em abortar E o pessoal optou em abortar A Serra da Macaca Eu já fiz a Serra da Macaca Mas eu não tava com o canal ainda Então eu não gravei Então eu faço um compromisso aqui Eu vou voltar pra São Paulo hoje Sem a Serra da Macaca Vou editar esse vídeo Vou colocar no ar Então vai ficar O da Dona Francisca Já soltei hoje Vai faltar O vídeo da Serra da Macaca E aí numa outra oportunidade Eu vou lá E vou fazer um vídeo da Serra da Macaca Ok? Então... Não vou marcar a data ainda Eu tenho evento Próximo final de semana Evento de carro pra fazer Vou cobrir evento Tem um encontro Eu tô organizando também No dia 7 de agosto Agende aí Dia 7 de agosto Vai ter a inauguração Do Gas Burning Bar Na Água Branca Na Avenida Santa Marina 213 50 metros da estação Água Branca Então coloca na sua agenda aí Vou estar presente no evento Vou estar fazendo a cobertura exclusiva desse evento Vai ter carro antigo Lavando ao vivo e tudo mais E a gente vai soltando vídeos semanais Provavelmente são vídeos shorts De até um minuto Dessa programação Então dia 7 de agosto Às 11 horas da manhã Tem inauguração do Gas Burning Bar E eu vou ficar devendo pra vocês E eu vou cumprir Que eu vou fazer posteriormente A Serra da Macaca Que eu havia prometido no primeiro vídeo Na Serra da Dona Ana Que já tá no ar Você já deve ter visto esse vídeo Se não viu Vai lá pra playlist do canal Viagens de moto Motovlog E acessa lá Tá ok? Então vamos que vamos Daqui a pouco começa a estrada da Graciosa Vamos sentido BR Depois a gente vai almoçar ali pela BR mesmo E vamos trocar o barco Então dia 7 do 8 A gente tem esse encontro hein galera Olha que imagem bonita Do Rio Bonita hein Cheio de pedra Essa região aqui da Estrada da Graciosa Eu vim no ano retrasado Antes da pandemia Em dezembro de 19 Foi isso Dezembro de 19 A gente fez a Estrada da Graciosa Florianópolis Depois a gente foi pra Pra Pro Rio do Rastro Serra do Corvo Branco Enfim Fizemos ali bastante Serra tava eu e a Dani Nós fizemos todas essas serras Foi muito bacana Também não tinha canal Não fiz a cobertura Não vou me comprometer no Rio do Rastro Porque aí precisa ter um tempo Maior Pra fazer Tá quase mil e Mil e duzentos quilômetros De São Paulo até lá Mais ou menos Tem que ter uns dias aí Pra poder tá indo lá E faz muito frio viu A região lá A Serra Catarinense É impressionante Bom Jardim da Serra Nós saímos de Florianópolis A 35 graus Chegamos em Bom Jardim da Serra Que é lá no topo do 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 Rio do Rastro É uma cidade que fica lá em cima E chegamos lá E no pôr do sol Já estava marcando Oito graus Não lembro exatamente Mas estava uma temperatura Bem baixa Pra verão Agora por exemplo A gente está aqui na região de Morretes E vamos subir a estrada Da Graciosa Deve estar algo em torno De uns 15 graus Em Curitiba Amanheceu hoje A 8 graus Agora deve estar uns 15 Já a beirando quase 20 graus Então foi bem frio essa noite Ontem fez um dia espetacular em Curitiba Sol Frio a noite só Mas Nada muito exagerado E amanhecemos hoje Com 8 graus Saímos lá Com 8 graus Com a segunda pele aqui Eu estou confortável ainda Mas talvez Com o passar do dia Eu tenha que parar em algum lugar Pra tirar Ou não né É muito bonito o local aqui Voltando ao que eu estava falando Nós viemos em dezembro de 2019 Antes da pandemia O mundo ainda estava normal E todos esses campos aqui Esses arbustros Estava tudo florido Tudo, 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 tudo florido Aqui ó Estrada da Graciosa Então vamos lá Tudo aqui estava florido Aqui já na época A gente está no mês de 11 Hoje é dia 11 De julho De 2021 Então a gente está no inverno Não está florescido São as aleias Plantadas na beira da rodovia Que no mês de dezembro É a coisa mais linda Mais linda Tudo florido Imagina todos esses dois lados Aqui ó Florido Todos esses arbustros Aqui são as aleias E mês de dezembro Que é verão Elas estão Cheias de flores Um colorido especial Aqui Na estrada da Graciosa Um local que eu indico Para todo motociclista Todo aventureiro Que queira conhecer Um local legal Para quem mora em São Paulo Não é difícil vir para cá Dá algo em torno de 400 e poucos quilômetros Dá para fazer em dois dias Airbnb Dá para pegar um hotel barato Em Curitiba Aconselho pegar um hotel Na região central de Curitiba Porque fica muito mais fácil De você se locomover Nos barzinhos Curtir a noite de Curitiba Via Uber E é super barato Para ir no barzinho Se você estiver no centro Que é em outro local do centro Ou sempre expandido ali de Curitiba Você gastar algo em torno de 6, 7 reais Não compensa nem retirar o carro Ou a moto Da garagem Do estacionamento Do hotel Então dá para fazer esses passeios Pega a mulher aí Vai dar um rolê Marca É bacana Vende moto Vende boa Sai de São Paulo Se organiza Você sai de São Paulo 5, 6 horas da manhã A meio dia Você está almoçando aqui em Morretes A gente está fazendo o caminho inverso Morretes fica no sul Aqui No sul da Grande Curitiba Então a gente entrou por Morretes E a gente vai subir A Serra da Graciosa Então a gente está subindo A gente vai subir aqui A Estrada da Graciosa E a gente vai sair lá na BR Na 116 Já vamos sair já sentido Pegar o sentido São Paulo E já vai sentido registro ali E toca o barco Ao invés de descer A gente está subindo Então passeio bacana Pega a patroa aí Ou pega o patrão E se embora gente Curtir a vida A gente tem pouco tempo de vida Tem que ser vivida Agora começa o parque Olha que bonito Cortado Rodeado por rios Cachoeiras Etc E tem sempre esses bloquetes aqui Oi Claudinho Você quer ir embora? Não, pra mim tranquilo Pode parar Vamos tentar achar um local Mais pra cima Então aqui ó Tem área pra você fazer churrasco Aqui na Estrada da Graciosa Você pode chegar aqui Fazer o seu churrasco Tem os quiosques ali ó Traz o cachorrinho Tem as barracas aqui Que dão total apoio Aqui ó Os quiosques com churrasqueira Com mesa Você traz tudo de casa Domingão Vem aqui Curte Toma uma cerveja Com a família inteira É bacana demais É muito bacana esse local Lembro um pouco Os parques americanos Os parques federais americanos Só que a diferença é que lá Você tem área de camping Aqui não Mas lembra demais Em questão da infraestrutura Que te dão Também tem ali Junto com as barracas Tem banheiro Tem tudo ali né Então você vem E a estrada é isso aqui ó É bloquete Esses blocos aqui ó É bloquete de ponta a ponta Lá da BR até aqui É uma estrada que você vai 30, 40 por hora Não passa disso Tem que ir bem devagarzinho Até porque escorrega bastante Isso aqui né Principalmente a gente está de moto Mas é uma estrada que não Não convém você correr É você apreciar a natureza Apreciar esse parque Essa maravilha aqui Que foi feita É pra ser curtida E a Serra da Macaca Segue muito esse padrão Aqui também A Serra da Macaca né Que é o Parque Nacional Carlos Botelho Lá em São Paulo No estado de São Paulo E assim um review né Eu gosto muito Gosto de paixão mesmo De fato Gosto muito da cidade de Curitiba Eu acho assim Que é um exemplo De lugar Eu acho que é um exemplo De 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 cidade né De infraestrutura É uma cidade organizada Trânsito Avenidas Avenidas largas No esporte público Funciona Um centro maravilhoso Só que cada ano Que eu venho pra cá Mais ela está se parecendo Com Com São Paulo Em virtude do 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 crack Do uso de drogas E etc Isso aí é o mal Acho que do Brasil No contexto geral né Mas tirando isso Eu sinto uma segurança Em Curitiba Que eu não sinto Em São Paulo Então assim Muito bacana Gosto muito Da cidade de Curitiba Aqui do sul Aqui Gosto mais de Curitiba Até do que Florianópolis Eu acho bacana Eu acho bacana demais Apesar de não ter praia Mas Puta É uma São Paulo Em menores proporções Muito mais Infra Com muito mais Infraestrutura E tome uma curva Cotovelo A esquerda Aqui não é bom Raspar a pedaleira Não Isso aqui é tudo Feito na beira Cortando a Mata Atlântica Aqui O resquício dela O ar aqui É diferente O que eu sinto Aqui A temperatura Caiu E um ar Extremamente puro Tá cheio de motociclista Feriado em São Paulo Na sexta-feira Do dia 9 de julho De 2021 A galera Veio tudo pra cá A gente vem pro sul Vem pra passar frio Pra passar perrengue É isso aí A gente gosta disso E sobre a viagem Vamos lá Falar um pouquinho Sobre a viagem Eu vim ontem Se juntou O nosso grupo O Felipe Que vocês já conhecem Com aquela esportista Dele 1200 Mais um outro Colega aí Com uma Uma Suzuki Uma Naked É Mas a galera Que eu tô aqui Hoje Nessa viagem É um pessoal É uma tribo diferente É um pessoal Das Big Trail Então é E o pessoal De Big Trail Eu sempre observei Na rodovinha A galera Os caras torcem O cabo da moto O pessoal anda bem Mais forte E a Harley Me surpreendeu Eu tô com A minha Harley Davidson Aqui Pra quem não conhece Tá caindo de paraquedas Nesse vídeo Vendo Escutando Eu falando Pra caramba Eu tenho Eu tenho uma Harley Uma Harley Davidson Softtail Heritage Classic Aquela completa Com as bolsas laterais De couro E tal E Motor 1600 Twin Can 96 Ano 2013 É uma moto De 1600 cilindradas Só que é uma É uma estradeira Né Ela não é uma Uma Big Trail Ou uma Roadster Ou outro estilo De moto Que comporte É esse tipo De pegada Né E ela teve Assim uma Desenvolvintura Muito Desenvolveu Muito bem Né No meio Das 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 Big Trails Né Eu tô tentando Fechar Aqui Galera Eu tô conseguindo Eu fecho E embaça A minha Viseira O cara Veio na Contramão Ali Então eu vou Deixar a viseira Aberta Vai ficar Um pouco De ruído Tá Ruído De vento Vamos embora Para aí Galera A galera pediu Para diminuir A tocada E mais devagar Ou parar Caiu a placa Da moto De um De um amigo Nosso Desce aí Amor Porque eu vou Pegar uns Enforca Gato Aqui Caiu a placa Do rapaz Ali Peraí A placa De uma Uma das Trifes Aqui Não aguentou A trepidação Aqui Da estrada Da graciosa E caiu a placa Eu tenho Aqui Enforca Gato No Forge Da minha Moto É Enforca Gato Para segurar A placa É o É o Ideal O pessoalzinho Tá de carro Mas é braço Hein Bom Então voltando A A Harley Se comportou Muito bem Ergonomia Fantástica É Eu tô com a Tô com a Dani Aqui na garupa Esse gordo Que vos fala Pesa 120 Quilos Com mais 70 Da mulher Com mais Uns 30 Uns 30 Quilos Uns 30 É Redonda 50 Quilos 30 Quilos De bagagem São 70 Com 30 100 Com mais 120 São 220 Quilos Com mais 350 Pesos Da moto Você vê Que chega Fácil A Aproximadamente 600 Quilos A moto Puxou Bem Não tive Dor de cabeça Só o Pneu Traseiro Aqui Que eu tô Suspeitando Que Eu troquei O pneu Traseiro Especialmente Para essa Viagem É Precisaria Trocar Precisaria O pneu Tava bem Enquadrado Começando Apareceu O TWI E Achei o pneu Numa promoção Agendei Lá Com o Luciano Da garage 422 Ele trocou O pneu Para mim Mas Por incrível Que pareça Por lei De Murphy Eu acho Que fez Um micro Furo Nesse pneu Procurei Prego Não achei Embora Que eu Procurei Assim Eu dei Uma olhada Por cima Do pneu Eu fiz Uma análise Ainda Aprofundada Do pneu Até porque Eu não tive Tempo Também Com essa Viagem Toda Essa loucura Então Eu cheguei Aqui Na Sexta Feira O pneu Estava Com 20 Libras E lá Antes da Viagem A gente Colocou 38 Aí Depois Eu não Peguei Nenhum Buraco Não me Lembro Não peguei Absolutamente Nenhum Impacto No pneu Traseiro Ali Que Chega A Justificar Esse Esvaziamento Ontem Eu calibrei Ele Eu botei 40 40 É a calibragem Indicado Pelo Fabricante Pela Harley 34 Na frente 2 Libras A menos Na frente Que é 36 E eu botei 40 Só que eu botei 40 Com pneu Quente E aí Hoje Fui calibrar Novamente Ele estava Com 36 Aí eu botei 45 Para garantir Então agora Ele está Com 45 Libras O pneu Da Harley Onde que eu vou Parar A Harley Desce aqui Desce aqui Amor Deixa eu manobrar A moto Palma Não é frescura Não Essa moto É muito pesada Se eu coloco Essa moto De frente Está vendo Aquele buraco Ali Depois Eu não consigo Sair Se cai Uma roda Ali Uma dificuldade Tremendo Então vai parar Está com a moto Pesada Muda totalmente Muda a pilotagem Muda tudo Então é isso Bom Falei bastante Já Fizemos uma parada Aqui Me parece que Uma das motos Está com problema Então eu vou Parando o vídeo Aqui Vou descer Lá com o pessoal E Daqui a pouco Eu volto V Tacoma E Vejam VW VW Clean Ma Amos E Em 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 A CIDADE NO BRASIL